Música Caro telespectador, mais um dia de alegria e reconhecimento ao médium, que honrou e dignificou ser um seguidor humilde de Jesus. Chico Xavier não precisava que lhe dissessem algo, pois com isso ficou provado a sua magnificência, que se fez antes um disciplinado aluno de Jesus, um generoso coração aos semelhantes e um aplicado relator das obras de muitos Espíritos, que hoje, na atualidade da vida, são as fontes de recursos para o alívio dos que vivem na orfandade da paz. Há de se supor que a vida da carência é o elo entre o bem e o mal. Vamos caminhando e percebendo que o Espírito que enxerga o horizonte de Deus tem por obrigação de elevar-se no trabalho da caridade em prol do seu mais carente irmão. Deus não nos pede que fiquemos no anonimato. Pede-nos sim que mostremos os nossos trabalhos, cobrando-nos na vanguarda da humildade para que a caridade se transforme em alegria e paz. Do livro Chico Xavier Casos Inéditos, lá está que, em certa ocasião, o querido médium foi presenteado por uma confreira de um quadro com uma bela e robusta criança que havia sido distinguida num concurso Criança Johnson. Cleusa, ao ver o quadro, admirou-se e esboçou o desejo de ter aquele quadro. Reagi dizendo a ela não pensar, pois o retrato era apenas um e Chico Xavier acabara de ganhá-lo. Transcorrido esse momento, encerrou-se a reunião e fomos embora. No dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã, apareceu lá em casa o Henrique Oliver, nosso amigo e confrade muito querido e que trabalhava com o Chico Xavier. Conduzia a ele um grande embrulho, dirigindo-se a Cleusa. Estendeu-lhe o embrulho e disse, O Chico Xavier mandou-lhe de presente. Cleusa, ao abrir o embrulho, quase desmaiou. Era o retrato dessa linda criança. E no verso do mesmo, o Chico escreveu, Olhai, contemplai, orai e esperai, do irmão reconhecido Chico Xavier. Fica aqui, querido telespectador, mais um caso para a nossa reflexão. Enquanto vamos para o intervalo, e você que está nos assistindo pela galeria de programas da internet, clique no bloco B para continuar nos vendo. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho